Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como solicitar o Visa Infinity Bradesco. Muita gente perguntando no canal, esse cartão que tem exerção de anuidade quando você realiza gastos acima de R$ 1.000,00 nos primeiros 60 dias e mais R$ 1.000,00 por mês, ou se você não tiver esse tipo de gasto, você vai ter que pagar anuidade de 12 vezes de R$ 83,00, ou seja, R$ 996,00. Lembrando que essa questão da anuidade pessoal só serve para quem está com o cartão cancelado no Bradesco há mais de seis meses, ou para quem está solicitando o cartão de crédito Bradesco pela primeira vez, tá? Então, como é que você faz para solicitar o cartão de crédito Bradesco Visa Infinity? Eu vou deixar essa página aqui embaixo, pessoal, que você tem acesso a outros tipos de cartões também, você pode olhar os benefícios, enfim, mas é só você descer um pouquinho, eu vou deixar aí nos comentários, tá? Você desce um pouquinho e você vai chegar aqui no Bradesco Visa Infinity. Então, você vai clicar aqui, quero esse cartão, pode clicar. Clicando, você vai ser redirecionado para essa página aqui, é do Bradesco Cartões. Aqui você vai preencher, são sete etapas, pessoal. Vocês vão preencher aqui os dados pessoais. Então, precisa ter ou o seu RRG, tá? A sua carteira de identidade, ou sua CNH em mãos, porque você vai ter que digitalizar esses documentos. Você vai ter que digitalizar esses documentos para poder enviar. Então, você coloca o nome completo, o CPF, um e-mail que você tem acesso, um número de celular. Aqui você pode optar por você receber ofertas do Bradesco ou não, tá? Você pode desativar se você quiser ou deixa marcada uma opção para você sempre receber notícias e ofertas do Bradesco. Clica aqui em Não Sou Robô, que nesse caso pediu para selecionar os tratores. Pode ser uma imagem diferente para você. Você seleciona, clica em Verificar. Aqui agora, depois de você preencher todas as informações aqui, o Continuar vai ficar rosinha. Você clica em Continuar e continua preenchendo com todas as suas informações. Então, se você quer solicitar o Visa Infinite Bradesco, eu vou deixar aí abaixo nos comentários, tá? A página do Bradesco. Podem ver aqui, eu vou clicar no cadeado. É realmente do Bradesco, a conexão é segura. E aí, você vai receber todas as informações sobre o seu cartão aqui no e-mail. Lembrando que tem que ter aprovação, né, pessoal? Então, eles vão verificar, fazer análise de crédito antes de liberar o Visa Infinite para você. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.